É hora de andar aqui no Feminíssima E hoje, gente Olhem a cor que chegou Pra completar os nossos básicos Não, eu tô apaixonada por essa cor É um neutro elegante Eu amo, eu amo esse, é um bege assim Meio rosado, né? A cor dele é doce de leite Eu adoro essa cor, eu acho assim Muito chique Vieram os cardigans, vamos ver o teu Os cardigans e as calças, por enquanto Aí Ele é aquele modelo compridinho Porque como a Ana está com o térmico Por baixo, que hoje está Frio aqui em Porto Alegre Tem sol, mas está frio, né? Olha que lindo Aí a calça é a pantalona Carmen, aquela mesma Modelagem que deu super certo Olha, vocês não tem noção Que eu uso as minhas Direto, não tem erro E com o cardigan, que bárbara Então a gente vai jogar por baixo Uma regata, uma cacharrel Enfim, dá pra fazer Mil combinações Quem quiser uma térmica dessas também Que a gente tem Eu adorei como tu colocasse assim Um conjunto de térmicos Com a calça e a blusa Que parece um macacão Isso E o casaco por cima E é legal porque dá pra amarrar ele na cintura também Claro Daí assim, até vou mostrar Ela pode mostrar Ela pode ficar só de macacão Deixa eu ver Fez um calorzinho Claro A gente amarra na cintura Fica super bem Porque ele não é volumoso E o que eu gosto desse cardigan, gente É que tu usa ele tranquilamente Tu usa em todas as estações, não é? Até no verão Tu tá na praia Um shortinho Tu larga um cardigan por cima, não é? Um shortinho, um chinelo Fica bem bonito E esse é o propósito da roupa da Andê De ser aquele básico necessário Pra você ter no guarda-roupa Multiplicar as suas peças Não é? Quero saber se ainda tem TED Pra esse frio Tem só no azul royal Só no azul royal Pois hoje, gente Eu tô com essa roupa fininha E por cima Eu coloquei o meu TED preto Que está ali, ó, Ana É mesmo Pra gente provar Porque o TED Ele é muito quentinho Ele não faz volume, não é? Ele é essencial Além de ser super estiloso, não é, Ana? E ele vai com tudo, né? Com calça jeans Com legging Com calça de couro Sim Com saia Quanto que estão os TEDs, Ana? A gente baixou, né? Por causa da situação Da exigência E é de R$289,90 Por R$219,90 Gente Não dá pra perder, não é? E os cardigans estão quanto? R$99,00 R$99,00 Bem bom pra esse E agora tem nessa cor E? Preto e o mescla Tá E a calça? A calça dessa cor tem Quanto que tá? A calça R$129,90 E tem ainda Pouquinha coisa do verde Pouquinha coisa do preto Mas a gente vai fazer mais Por que pagar mais caro Se a gente pode comprar Um produto de super qualidade Direto de fábrica E fábrica gaúcha, não é? A Ander Fica ali na torre comercial Do Lindóia Shopping Mas você pode pedir Pra Ander Entregar na sua casa A Ander Vai até o cliente, não é? Com certeza A gente manda a malinha Semana que vem A gente mostra mais E aí Obrigado.